Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem acreditar algum prazer Mas posso até jurar, você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te dei Ronaldo, baixe mais um Você pode provar milhões de beijos Vai ser que você vai lembrar de mim Pois sempre que vou te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite triga a solidez Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada sonho viveré No toque do seu telefone Você vai ver Você pode provar milhões de beijos Vai ser que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite triga a solidez Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar no verso triste de paixão Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada sonho viveré No toque do seu telefone Eu vou ficar no verso triste de paixão Eu vou ficar guardado no seu coração Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite triga a solidez Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada sonho de Deus No toque do seu tempo Hoje Você vai ver